Iracema E chorei E chorei De tudo porquê Iracema Meu grande amor Foi você Iracema Eu sempre te dizia Cuidado Atraverso Essas ruas Eu falava Mas você Não escutava Não Iracema Você travessou A contramão E hoje Ela vive Lá no céu Ela vive Juntinho De nosso Nosso Senhor De lembranças Que eu somente Suas meias Suas sapatos Iracema Eu perdi Esse retrato Eu 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 우 Eu 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 O que é o que é o que é o que é o que é? Amém.